No rancho pobre do reduto lá da serra O senhor daquelas terras, homem simples sem maldade No matutar da sua imaginação, conseguiu naquele chão implantar felicidade No oratório, pois a santa padroeira, enopote sem torneira, colocou água da mina E as paredes ele barreou por dentro, para impedir que o vento apagasse a lamparina Inicialmente, destocou em arrocinha, plantou milho pras galinhas Fez paiol e fez chiqueiro De pau lavrado, fez o banco da cozinha Prateleiras de tabuinhas e as tarimbas de coqueiro Aquele homem, matutino, hereditário Sem ter saldo monetário Sem ter nada pra vender Fez do reduto o seu polo produtor Mas ele, o consumidor, mal fazia pra comer Uma sopinha de carai e mangarito Lambari, rebagro e frito Que pescava no riozinho Um feijãozinho com serralho e mandioca E com o caldo da engenhoca E com o caldo da engenhoca adoçava o cafezinho Naquele rancho, me recordo muito bem Que jamais soltou alguém Pra beber ou conversar Compadre Jeca Vivia de qualquer jeito Mas a noite em seu leito Não deitava sem rezar Compadre Jeca Personagem do passado Eu estou entusiasmado Com sua capacidade Nunca pensei Que fosse encontrar agora Raquel e Jeca de outrora Morando aqui na cidade Compadre Jeca Você e Jeca Maria Não pensavam que um dia Chegasse onde cheguei Nem eu pensava Alcançar tamanha glória Descrevendo a minha história Sendo Jeca Que contei